Música Hora de menina dos olhos por aqui E tem alguém que te espera aqui toda semana Tem, coisa mais amada Ela é apaixonada pela Soninha Eles tem um faro Pra quem ama bichos É verdade, eles conhecem Eles sabem quando a gente ama eles Soninha, obra Encaminhada, quase no final Obra encaminhada, quase tudo pronto Pra gente abrir a M.O.B.U Que vai ser lá na Professora do Plano É uma franquia, não é? É uma franquia, na verdade Eles não consideram franquia Eles consideram uma subsidiária Porque assim, toda a tecnologia vem de lá O suporte vem de lá As prescrições também, todas são Do grupo de médicos Dessa franquia Então é muito interessante o projeto E eu estou bastante empolgada E as minhas clientes desesperadas Pra eu abrir de uma vez Pois é, o que que essa clínica Tão especial Ali na Professora do Plano Vai oferecer? Terapias injetáveis Nós vamos, não vai ter nenhum outro procedimento Que não seja terapias injetáveis E orto-moleculares Os tratamentos corporais, né? De harmonização corporal Serão todos orto-moleculares Aqueles que não sobrecarregam o fígado Isso que eu queria até Que prezam pela saúde Desculpa eu te interromper Mas tu tocasse num ponto muito importante Porque na semana passada Nós falamos nesses procedimentos injetáveis E houveram alguns questionamentos E agora tu tá falando Que são procedimentos Que prezam a saúde Vamos falar um pouquinho deles Porque é muito questionável Não é, Soninha? Todo mundo As pessoas não sabem É, é que assim O mercado, por exemplo Hoje a gente nem trabalha assim Ai, as enzimas, né? Sim Teve uma época Que isso era Muito mal feito Era feito por qualquer pessoa Sim Aplicavam quantidades Que não era a indicada pela OMS Sem responsabilidade Sem responsabilidade Então assim Hoje a mesoterapia É praticamente uma faculdade à parte Claro Porque assim São dois anos Dentro da estética avançada São dois anos Pra concluir A especialização em mesoterapia Então são produtos Hoje que tu não pode passar do limite Que tu tem toda uma técnica pra aplicar Que tu pode aplicar na caneta Que tu pode aplicar na agulha O profissional tem que ser habilitado Em mesoterapia Além de ser Profissional habilitado Na estética avançada Claro Tem que ter o curso de injetáveis É muito, 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 muito seguro Mas não havia responsabilidade Então ficou aquele estigma Sim Tá? Só que hoje assim A mesoterapia conseguiu se reerguer E ela tá tomando conta do mercado Porque são poucas sessões Com resultados bem eficientes Né? Por exemplo assim Eu trouxe aqui pra te mostrar Nós temos um tratamento Que ele foi lançado Pioneiro aqui pela PHD Hoje nós já temos aqui da Pharmatec Que é o Power Up O que que é o Power Up? É pra aquela pessoa assim Ou que ela faz exercício Ou ela teve aquela perda de massa muscular No bumbum Que fica aquele bumbumzinho em V Né? Que tem aquela perda O que que o Power Up faz? É um tratamento injetável Ele é colocado em pontos específicos Né? São duas São duas caixas Então esse aqui por exemplo É uma parte dele Esse aqui é um tratamento Que ele trata toda a perda muscular Né? O eutrófico Depois é aplicado esse tratamento Que trata a flacidez tissular Então o bumbum Em quatro a cinco sessões Ele começa a se recompor E ele ganha aquele volume De massa Deixa eu te fazer uma pergunta Soninha Mulheres Muitas vezes mulheres mais maduras Não é? A nossa geração Não tinha aquela coisa do exercício Exatamente E acabou não se exercitando Ou então Quando foi se exercitado Já não forma O músculo é diferente Exatamente É tudo mais demorado É indicado pra isso também? É indicado pra isso Pra perda muscular Né? E pra perda tissular Aquelas flacidez Então assim Ele As pessoas antigamente pegavam isso aqui Faziam de qualquer jeito Não Isso aqui tem toda uma protocolagem Ele tem que associado A massagem modeladora Sim Desintoxicante Né? Pra ter o efeito que o cliente busca Mas é um produto de ponta Produto de ponta Também tem que ter uma especialização Pra fazer esse tratamento As minhas duas meninas Foram pra dentro Do laboratório Ter treinamento Com a equipe médica Do laboratório Então não é sair fazendo Qualquer coisa, né? E esse lançamento aqui Que as minhas clientes Estão amando também Que ele chama Citrus Red O que que é o Citrus Red? O Citrus Red Ele foi extraído Da laranja moro Né? De um produto chamado Morosil Que é Hoje o que tem de melhor Pra tratamento de gordura Visceral Ele é usado Pra tratar A esteatose hepática E aquela gordura Que acumula Em volta da barriga Ele é intramuscular Uma vez por semana Também é associado A uma terapia De desintoxicação E esse aí pode ser usado Também pra aquelas Porque a gente pode Até tá magra Mas quando A gente está mais madura Claro que a gente fala Pelo lugar que a gente Ocupa, não é? Sim Mas a gordura Sempre vai pro lugar Errado Sempre é localizada É perfeito pra isso Existem outras Tá O Citrus Red Ele foi lançado E pensado Pra gordura visceral Tá Então assim Hoje Não existia isso Existia Por exemplo A Citrus Existia Lipostab Lipostoma de girassol Que eram enzimas Que tu colocava Na gordura localizada Mas não necessariamente Na visceral Sim Que é a mais perigosa Que tem Claro Porque ela sobrecarrega Os órgãos vitais Então o Citrus Red Ele foi pensado Pra isso Então a laranja Amor Ela já é Tradicionalmente Ela já elimina Bastante toxina Do organismo Existe a cápsula Tu pode fazer Uma associação Mas ela foi pensada Pra isso Mas pra gordurinha localizada A gente tem inúmeras Inúmeras Cada uma específica Tem pra celulite Pra aquela casca Alaranjada Sabe? Aquele aspecto de laranja Tem pra aquela gordura Mais dura Então Por isso que a gente Sempre diga assim Não saia fazendo Vá fazer uma avaliação Que ninguém conhece Por isso assim A gente já oferece A avaliação gratuita A gente fica lá Às vezes uma hora Conversando com o cliente Às vezes o cliente fecha Às vezes o cliente não fecha Mas a gente não tá interessada Nisso A gente tá interessada No resultado É que quando tu vai lá fazer Tu sai a segura Do que tu tá fazendo E diz uma coisa Soninha A da Bordini Já tá fazendo Esse tipo de procedimento A Bordini está agora Se a pessoa já quiser Começar a fazer Não quiser esperar Inaugurar a outra A Bordini até nós abrirmos a outra Ela vai estar fazendo Porque eu tô com as duas profissionais Que são já atendendo lá Depois não vai ter esse tratamento Na Bordini A Bordini vai ser só lá Porque ele exige Como eu te falei Exige uma legislação Completamente diferente As profissionais Também vão ter que se adequar Mas hoje A nossa base mesmo Da estética avançada É a mesoterapia E mesoterapia Não é só As pessoas confundem A mesoterapia é a enzima Não Mesoterapia É tudo que entra na pele Botox é a mesoterapia Preenchimento é a mesoterapia Enzima é a mesoterapia Tudo é mesoterapia Então a mesoterapia Hoje tem uma gama Muito ampla Né? E cada vez exige Mais capacitação Sem dúvida Né? E mais responsabilidade E essa é a responsabilidade Da menina dos olhos Que nos encanta Porque tudo que A Soninha mete a mão Tem responsabilidade Tem estudo Tem uma preocupação Não é? Com aquele cliente Eu acho isso fantástico A saúde do cliente A menina dos olhos Fica na Bordini Está abrindo Então Está reformulando A professora do plan Com uma clínica Fantástica De ponta Não é? De ponta E a gente te quer aqui Semana que vem Soninha Estaremos aqui Semana que vem Falando sobre A coisa que as mulheres Mais amam Skin booster Ai, vai Me diz uma coisa A avaliação é gratuita? Também Então, ó Vai fazer a sua avaliação E já começa a se preparar Para o verão Quem quiser avaliação comigo Daí tem que marcar Porque tu sabe Que a minha convivência É impedir Eu quero com a Sonia Mas assim Tanto a Letícia Quanto a Bárbara Elas estão capacitadas Para isso Soninha Não dá para esperar Tirar a roupa do inverno E ver o estrago Já tem que começar agora É no inverno Que se constrói O corpinho de verão Obrigada por hoje E o semana que vem Tem mais É no inverno